A CIDADE NO BRASIL Jacob Zuma, presidente da República da África do Sul, senhoras e senhores ministros de Estado e integrantes das delegações, senhores jornalistas, integrantes da mídia, senhoras e senhores, gostaria de externar inicialmente minhas condolências ao povo e ao governo russos pelas vítimas do acidente aéreo no Egito. Expresso ainda o meu mais veemente repúdio, que é também o de todo o povo brasileiro, aos atos de barbárie praticados pela organização terrorista, Estado Islâmico, que elevaram morte e sofrimento a centenas de pessoas de várias nacionalidades em Paris na sexta-feira passada. Manifesto ainda nosso pesar às famílias e aos amigos das vítimas. Estou certa que todos nós, nesta reunião dos BRICS, estamos consternados e queremos manifestar nossa integral solidariedade ao presidente François Hollande e ao povo francês. Estas atrocidades tornam ainda mais urgente uma ação conjunta de toda a comunidade internacional no combate sem tréguas ao terrorismo. Caros colegas dos BRICS, é uma satisfação participar desse encontro. Felicito o presidente Putin e o governo russo pela condução que imprimiu a presidência do BRICS neste ano e pela excelente organização da cúpula de UFAR. Em 2015, o BRICS teve resultados muito expressivos. Estamos concretizando o novo banco de desenvolvimento dos BRICS e o arranjo contingente de reservas, impulsionando a ampliação de nossa agenda de cooperação e a consolidação de nossa parceria econômica. Nossos países estão comprometidos a trabalhar pela redução dos riscos que a economia global continua a enfrentar. É por isso que enfatizaremos nossa coordenação no G20, priorizando temas importantes para os países em desenvolvimento, como os investimentos em infraestrutura, a redução da volatilidade dos mercados globais, a necessidade de reformas das instituições financeiras e o combate à pobreza e às desigualdades. O BRICS continuará a ser uma força positiva para a retomada do crescimento econômico global nos próximos anos. Seguiremos empenhados no mesmo sentido, em tornar realidade os compromissos da reforma do Fundo Monetário Internacional assumidos em 2010, em prol de uma governança econômico-financeira global mais equilibrada e representativa, com maior participação dos países emergentes e em desenvolvimento. estendo ao primeiro-ministro Modi o apoio do Brasil aos esforços da Índia à frente do BRICS em 2016 e ao presidente Xi Jinping nosso compromisso com o êxito da presidência da China no G20 no próximo ano. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto